Mariana, esse aqui é seu Atari 2600, um aparelho nacional da Polivox, mas que está equipado com uma placa americana, uma placa revisão 16, ele está com problema no slot, pode reparar que tem marcas, acho que foi forçado alguma coisa aqui dentro, e falta alguns dos terminais, tem um amassado bem aqui no meio, olha ali, bem no meio está faltando alguns terminais, e aqui na ponta do lado direito, então farei a substituição desse slot e o reparo na placa, o slot foi removido, olha a situação que está embaixo dele, ele já havia passado por uma ressoldagem, e o cara usou um ferro de solda muito forte ou ficou muito tempo com ele em cima, e aí acabou estufando algumas trilhas, está vendo, mas não é nada demais, coisas normais que acontecem, e agora irei colocar um slot novinho, douradinha, que bonito, olha os contatos, e essa placa ficará show, farei um teste de funcionamento da placa, já fiz a manutenção das quatro chaves do painel frontal, das três chaves do painel traseiro, troca de slot, circuitos integrados, e agora farei o teste de funcionamento com o cartucho original Pac-Man, chave preto e branco colorido, game select, funcionando sem nenhum problema, e game reset, funcionamento está perfeito, estou utilizando o canal 3, agora irei passar para o canal 2, e aí está, funcionamento perfeito. Mariana, seu equipamento está pronto, conectado ao televisor, e agora eu farei um teste de funcionamento, darei início com o seu cartucho Berserk, aumentar o volume da TV, repare que a imagem está excelente, olha que bonito, funcionando direitinho, olha um escondido aqui atrás, pronto. Morri, olha o que ocultaram. Bem legal esse joguinho. Olha o próximo, é o Kangudu, olha que imagem linda. O próximo cartucho é o vôlei, direita, esquerda, para cima, para baixo, vou colocar dois jogadores. funcionando perfeitamente, agora o outro controle, esquerda, direita, para cima e para baixo, funcionamento perfeito, certinho. Agora um cartucho que quebra todos os controles, olha que imagem linda. muito bom, olha, ficou excelente. Gostei muito do resultado final. Esse é um cartucho que veio no meu primeiro Atari, o Míssel Comando. Ixi, bombardeou. Fazem muitos anos que eu não jogo assim no seu comando. Muito legal. Perfeito. Agora eu farei um teste com o outro controle. Esse daqui, usando o meu cartucho Pac-Man. Está funcionando perfeito, tanto do aparelho quanto do controle. E é isso aí. Espero que você goste do resultado final. Agradeço a convêncio por deixar o seu primeiro aparelho comigo. Um forte abraço e fique com Deus. Até mais.